Ae, é ele mesmo hein, DJ Rogério Oliveira porra, vai começar a putaria A trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato, hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai ser só no saco Status 062 e mais, Beat ou Acústica, da E.J. Rogério Oliveira O que é baile de favela, e você sabe disso, o menino na mesma buceta que o menino vai tacar de um pinto O menino na mesma buceta que o menino vai tacar de um pinto O que é baile de favela, e você sabe disso, a menino na mesma buceta que o menino vai tacar de um pinto Ae, é ele mesmo hein, DJ Rogério Oliveira porra, vai começar a putaria A trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato, hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai ser só no saco O que é baile de favela, e você sabe disso, o menino na mesma buceta que o menino vai tacar de um pinto O que é baile de favela, e você sabe disso, o menino na mesma buceta que o menino vai tacar de um pinto